Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda hoje no Rio de Janeiro. É o primeiro compromisso oficial de Temer fora de Brasília. Vamos ao Palácio do Planalto. João Pedro Neto traz as informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente isso que você falou. Essa agenda no Rio de Janeiro é relacionada com as Olimpíadas de 2016. E assim como você colocou, é a primeira agenda, os primeiros compromissos de Michel Temer fora aqui de Brasília, desde que ele está à frente do cargo. O presidente em exercício já está na capital fluminense. Ele deixou Brasília aqui logo cedo, saiu da residência oficial do Palácio do Jaburu por volta das 7h30 da manhã, com o destino à base aérea aqui de Brasília, onde pegou o voo. A gente, inclusive, vê imagens aí. Ele já chegou, portanto, agora há pouco à capital fluminense. E agora, a partir das 10h da manhã, ele se reúne com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, isso lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Depois, às 10h30, a reunião é com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman. Depois dessas duas agendas aí, o presidente em exercício faz uma visita às instalações, às obras do Parque Olímpico lá no Rio de Janeiro. Também tem uma outra reunião prevista, essa com outras autoridades locais, federais também, envolvidos aí na preparação para os jogos. E ainda há uma expectativa de que, ao final de tudo isso, Michel Temer converse com os jornalistas que estão acompanhando aí essa agenda no Rio de Janeiro. E olha, Dani, a gente lembra aí, o presidente em exercício Michel Temer completou um mês à frente do cargo. Nesse período foram anunciadas várias medidas aí, medidas econômicas, medidas administrativas e também sociais. Veja na reportagem. Um mês e muitas movimentações no governo federal. De uma nova direção econômica à reorganização da máquina administrativa, várias medidas foram adotadas. Uma das ações para o reequilíbrio das contas públicas deve ser apresentada esta semana ao Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos do governo, de acordo com a inflação do ano anterior. O Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. No Congresso Nacional, o governo vem obtendo aprovações importantes, como a da nova meta fiscal, que autoriza o Executivo a fechar o ano com um déficit de R$ 170,5 bilhões nas contas, e a da DRU, a desvinculação de receitas da União, que prevê que o governo gaste livremente 30% do que arrecada com taxas e contribuições sociais. Depois de passar por duas votações na Câmara, a medida tramita agora no Senado Federal. É um apoio indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. A redução da máquina pública, que começou com a diminuição do número de ministérios para 24, teve continuidade na última semana, com a decisão de cortar cerca de 4.300 cargos de confiança e reservar outros 10.462 postos para servidores concursados. Uma economia de R$ 230 milhões por ano. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas na administração pública, e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização. Uma das palavras mais usadas por Michel Temer em seus discursos tem sido o diálogo, conceito que o governo tem buscado exercitar na prática. Exemplos desse esforço foram os encontros com integrantes de centrais sindicais e lideranças empresariais. Há mais de dez meses que eu venho pregando, já então, como vice-presidente, a necessidade de pacificar o país, de unir o país, de ter uma conjugação, não só dos partidos políticos, mas também das classes produtivas do país, na concepção modestíssima, mas verdadeira, de que sem a aliança de todos nós não conseguimos sair da crise extraordinária em que o país entrou. Medidas nas áreas sociais e de segurança também foram adotadas, como a criação de um núcleo de proteção à mulher, a instalação de um comitê permanente de coordenação e controle de fronteiras para combate ao tráfico e contrabando e a reserva de um avião da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. O presidente, em exercício, tem reafirmado ainda o compromisso com os programas sociais e o apoio ao combate à corrupção. E olha, Daniel, mudando um pouco de assunto, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que governou o país entre 1977 e 1981, também ganhou um Prêmio Nobel da Paz em 2002, escreveu uma carta ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do Brasil, Torquato Jardim, em que parabeniza ele por ter sido nomeado para o cargo e afirma que ele, o ministro e o presidente em exercício, Michel Temer, tem o seu apoio. O ex-presidente Jimmy Carter diz ainda nessa carta que o compromisso de Torquato Jardim com o cargo é vital para salvaguardar os valores democráticos do Brasil. Torquato Jardim, a gente lembra, ele participa, inclusive, de um grupo criado pela Fundação Carter, do ex-presidente, criada pelo ex-presidente, para fiscalizar a eficácia da Carta Democrática Interamericana. Esse grupo também oferece assistência técnica e monitoramento de eleições e de livre exercício de direitos políticos em vários países do continente americano. Daniel, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central no lugar de Alexandre Tombini. Na cerimônia de transmissão de cargo, Ilan disse que vai trabalhar para controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Controlar a inflação. Este é um dos desafios do economista Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido eficiente. Nesse sentido, como entendemos? Entendemos o mandato de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda como perseguir uma inflação baixa e estável. Segundo o boletim Focus desta segunda-feira, que semanalmente consulta as 100 maiores instituições do país, a inflação projetada pelo mercado financeiro aumentou. Passou de 7,12% para 7,19% no fim do ano. O índice é maior do que o teto da meta, que é de 6,5% para este ano. No ano passado, o IPCA também rompeu o limite estabelecido pela autoridade monetária, chegando a 10,67%. Para controlar o avanço dos preços, uma das ferramentas utilizadas pelo Banco Central é a taxa de juros. Ela serve como uma referência para o mercado. Se a inflação está alta, uma opção é aumentar os juros, o que pode diminuir o consumo, já que parcelar uma dívida, por exemplo, fica mais caro. Mas como na economia nem tudo é simples, uma taxa excessiva de juros também pode ter um resultado diferente. Ou seja, a economia pode parar, porque também fica mais caro para os empresários tomarem empréstimos para financiar a produção e gerar empregos. Por isso, o governo trabalha para equilibrar despesas e receitas. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Segundo Henrique Meirelles, o governo depende do Congresso para estabilizar as contas do país. Ele anunciou ainda que nesta semana deve ser enviado ao Legislativo uma proposta para limitar os gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Nos últimos anos vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. Esse futuro está chegando. E é essa a realidade com a qual devemos nos confrontar o quanto antes. As vendas do comércio varejista tiveram alta de 0,5% em abril na comparação com o mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O setor de alimentos, bebidas e fumo registrou alta de 1% em abril. Já o segmento de artigos de uso pessoal e doméstico subiu 2,8%. O comércio teve alta em 17 dos 27 estados pesquisados. Destaque para Sergipe, Amapá e Paraná. A pesquisa mensal de comércio do IBGE visitou 5.700 empresas em todo o país. Todos os detalhes estão em ibge.gov.br. Foi anunciado em São Paulo o Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Entre as ações, campanhas para incentivar as vítimas a denunciarem e um protocolo único de atendimento às mulheres. Segundo o ministro da Justiça, o plano vai contar com a participação de todos os estados. Nós estamos pegando todas as experiências importantes do Brasil todo. Todos os estados têm algo a contribuir para que nós possamos realmente criar um plano nacional, um plano nacional efetivo de aplicação imediata, com prioridades a brevíssimo prazo, breve prazo, médio e aí é longo prazo. Um plano nacional do combate a essa chaga que é a violência contra a mulher, a violência de gênero. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.